AVIAM Minha mãe me deu 1 peso Para comprar um seu compa But eu não quero vaccinations Eu quero ba-ga Bazuca, zucá Ba-ga Ba-ga Bazuca, zucá Ba-ga � Joker Minha mãe me deu uma penseita Para comprar um preto Agora eu não quero paleta, eu quero pop-gum Bazuca, zuca, pop-gum Bazuca, zuca, pop-gum Min mamã me deu 10 centavos Para comprar um limão Pero eu não quero limão Eu quero pop-gum Bazuca, zuca, pop-gum Bazuca, zuca, pop-gum Ch, ch Mi mamã me deu 5 centavos Para comprar um limão Pero eu não quero alado Eu quero pop-gum Bazuca, zuca, pop-gum Bazuca, zuca, pop-gum Ch, ch Mi mamã me deu a mim um chele Para comprar um limão Para comprar um limão